Música Foi publicado nesta segunda-feira o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. As inscrições vão do dia 25 deste mês até o dia 5 de junho. E as provas estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. A inscrição custa R$ 63,00. Alunos de escolas públicas que estiverem concluindo o ensino médio e participantes que declararem não possuir renda suficiente estão isentos de pagar a taxa. O Enem é porta de entrada para diversos programas educacionais do governo federal. Um exemplo é o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que distribui os candidatos a cursos de graduação conforme as vagas oferecidas por universidades federais e outras instituições públicas de ensino superior. De Brasília, Isabela Azevedo.